Isso é o quê? A CIDADE NO BRASIL Já se te preda, tvoja boja me gani, ao se ipa te dan, e samo te preda. Osjeçajem, tvoja me dan, e tvoj novi, tvoja me dan, aemba gás voce na luto, Jag sem jexe te caô na wiec Mr. телефõ Tô a raça mexe, até o sinal da Texas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL